Ontem nós mostramos aqui no Tambaú da Gente que aconteceu um assalto dentro de uma sala de aula da Universidade Federal da Paraíba. Os alunos naturalmente estão com medo e eles estão reclamando, viu, da falta de segurança. O prefeito do campus prometeu que ia aumentar o número de rondas motorizadas e também a pé. Bora ver. Corredores vazios. Esse é o reflexo do Centro de Ciências Sociais aplicadas ao FPB depois do assalto em que pelo menos 14 alunos e uma professora foram vítimas. Era noite de quarta-feira. Um ambiente, esse aqui, com pouca iluminação e sem ninguém por perto, que um homem desconhecido caminhou, subiu nos degraus e se dirigiu à sala 219 no Centro de Ciências Sociais aplicadas da UFPB. Ao chegar na frente da sala, ele abriu a porta. Quando entrou, ele olhou para a professora que estava sentada nessa cadeira dando aula aos alunos. Ela pensou que o suspeito se tratava de um estudante. Mas não. A ação, na verdade, era um assalto. No quadro, ainda estão registrados os rascunhos de uma aula que não terminou bem. Na universidade, o medo aflige os alunos. Por pouco, esse estudante não foi vítima. Na hora do assalto, eu não estava. Tinha colegas presentes, inclusive até na sala, mas não estava. Tinha saída por volta de meia hora antes do fato. E aí, depois dessa ação, o que é que tu percebe? Qual o clima que tem aqui dentro da universidade? É um clima de tensão, na realidade. Assim, era algo que a gente meio que já esperava. Até pela situação, se a gente for no estacionamento da universidade, não tem iluminação. Na sala, praticamente, nos corredores, a gente não vê segurança. Na verdade, é a realidade do nosso país, da nossa cidade, dentro da universidade. Como é que tu recebeu a notícia de que tinha acontecido um arrastão dentro do campus, dentro de uma sala de aula? Eu só tive minha primeira aula e aí eu saí mais cedo e fui embora. Só fiquei sabendo pelos meios de comunicação que tinha ocorrido essa arrastão dentro do bloco aqui do CCSA. E aí é bem complicado. Você se sente, querendo ou não, solidarizado com a situação dos companheiros, dos colegas da gente, né? Que teve seus bens levados em uma situação que todo mundo já sabia que poderia acontecer, mas que não muda. Se para os homens a situação não está fácil, imagine para as mulheres. Esse é o caso de Alessandro Oliveira, que estuda à noite. As câmeras, muitas, não sei nem se funcionam de verdade. Agora está mesmo das entradas da universidade, né? Fica sem ninguém. Às vezes, qualquer carro entra, qualquer pessoa entra. Assim, não existe um controle, na verdade, de quem entra, quem sai. Então, fica muito aberto. Nós vamos ter mais rondas motorizadas. Vamos ter um reforço também com rondas a pé. E uma ronda adicional, que é a ronda do servidor efetivo. Ou seja, a universidade ainda dispõe de servidores efetivos na segurança, que coordenam e implementam o plano de segurança da UFPB. E eles farão rondas rotineiras, a partir de agora, que eles já faziam de veículo e agora também vão fazer a pé naquela região. É aquela história. O bandido, ele procura uma oportunidade. E ele está encontrando essa oportunidade lá na Universidade Federal da Paraíba. A gente sabe que a reclamação dos estudantes tem sentido, né? Porque é um local escuro à noite, é um local onde o assaltante, o bandido, ele tem muitas oportunidades de se esconder. Existem várias saídas, então ele pode fugir por várias saídas diferentes. E aí o estudante, nessa hora, fica refém de uma situação. Porque ele não vai abandonar o curso, que faz parte do futuro dele. O estudante está ali lutando por um futuro melhor, por aprendizado. Mas, de repente, ele teme pela própria vida. Então, alguma atitude mais firme precisa ser tomada aí na Universidade Federal da Paraíba, porque a bandidagem não está dando sossego, viu? E ali pertinho da universidade, no bairro dos bancários, tem mais insegurança, viu? Nós recebemos imagens de câmeras de segurança de um estabelecimento que fica no entorno da Praça da Paz. Eu vim pra cá, pra perto do telão...